Música 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 Se for a chile, se eleva Quanto há, que há, que há, que há, que há, que há Se for a chile, se for a chile, se for a chile O que é isso? Não se mais ainda, a cada vez que a vida Por que a vida é a vida Por que a vida é a vida Por que a vida é a vida Não se mais fica A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL